Com essa faca não se brinca Bueno, deixa eu ajeitar o assado Bah, mas esta porqueira não corta nada Então me traz a faca do cabo de prata Hum, também tá cega que eu nem te conto Então traz a faca do vovô, aquela da revolução Aí piorou, não corta, só se for pra furar Tá como um cravador Então tem que ser com a faca de pão mesmo Não, para lá Mas onde fica a nossa tradição? Entre em contato www.facagaucha.com.br E me compra uma legítima faca Dom Cássio Selayman Mas agora temos mais gaúchos E aí 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 E aí